A reportagem do Jornal Correio está hoje no encontro das avenidas Mato Grosso com a rua Arlindo Massaro, no bairro Moarama, aqui no antigo Hotel Tucano. A gente já mostrou, em algumas oportunidades, a situação que se encontra o hotel, o antigo hotel. Aqui é ocupado por pessoas usuárias de drogas que dormem no local. Aqui tem um fortíssimo cheiro de urina e de fezes. A estrutura de parte do forro já não resistiu. Se a gente for descer, a gente vê que o lixo está tomado não só dentro do local, mas nos arredores. Um mato gigante. Isso aqui é a antiga piscina. Todos os tipos de lixo possíveis serem vistos. Lixo orgânico, eletrodoméstico, roupa, preservativo, cigarro, garrafa, lâmpada, todos os tipos. Mas que é a calçada, totalmente impossível de passar. Ali dentro, continuou o lixo. Uma mistura de árvore, de planta. E o cheiro fortíssimo de urina. Aqui a gente vai continuar e mostrar a situação. Pelos relatos dos vizinhos, são dezenas de pessoas que ocupam a casa. Mais durante a noite, mas eles dormem também durante o dia. Inclusive as janelas tem até cortina. A gente conversou com um homem, que é pai de uma das pessoas que utilizava a casa. E ele relatou que realmente utilizam para abrigo e para uso de drogas. Vocês veem que a gente está dando a volta no quarteirão inteiro. E a situação não muda. A gente vai até a outra rua agora, a rua Paraíba. Do outro lado, para ver que continua o lixo em volta de toda a estrutura.